A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Onde é algo menos. E isso vai ver com um tempo de moto para ser um bom. Porque a moto é um pouco mais liga do que eu. Foi para mim a vera um pouco mais forte. E um pouco mais confort com essa moto. Mas é uma ótima moto. E eu acho que foi para a moto é o melhor. Se inscreva no canal. 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 E aí